Olá! Você sabia que os robôs estão se tornando cada vez mais presentes no nosso cotidiano? Tenho certeza, não? E se você sempre teve a curiosidade de aprender um pouco mais sobre esse mundo fascinante da robótica, tenho uma ótima oportunidade para você. Eu sou Alexandre Santos Brandão, coordenador do Núcleo de Especialização em Robótica da Universidade Federal de Viçosa. E entre os dias 17 e 21 de julho, estaremos promovendo uma escola de inverno em robótica móvel. E o melhor de tudo, ela é aberta a qualquer pessoa interessada. Durante essa semana intensa e cheia de aprendizado, você terá a oportunidade de se aprofundar em diversos aspectos da robótica. As aulas irão abranger temas como sensores e atuadores, matemática e programação, controle e navegação de robôs. E não para por aí! Nessa escola de inverno, você também vai explorar os diferentes tipos de robôs, que vão desde os robôs terrestres até os robôs aéreos. Vamos falar sobre formações de robôs e até mesmo a cooperação entre humanos e robôs. É uma oportunidade única para compreender como essas incríveis máquinas podem nos ajudar em diversas tarefas. E sabe o que é mais legal? Na escola de inverno em robótica móvel, você não vai apenas estudar a teoria. Teremos práticas em simulações virtuais e também com experimentos reais. E é uma chance de colocar a mão na massa e vivenciar a robótica de perto. Mas atenção! As vagas são limitadas, portanto não perca tempo e garanta já o seu lugar nessa experiência transformadora. Para se inscrever, basta acessar o site e encontrar mais informações sobre a escola de inverno em robótica móvel. E uma coisa importante! A escola de inverno será realizada no formato híbrido, ou seja, você poderá participar presencialmente ou de forma online. Assim, você tem a flexibilidade de escolher o formato que melhor se adequa às suas necessidades. Então, não deixe essa oportunidade incrível passar. Junte-se a nós na nossa escola de inverno em robótica móvel e mergulhe no universo da tecnologia que está revolucionando o mundo. Nos vemos em julho e até lá!